Os Simpsons Desenvolvido por Matt Groening como uma forma de crítica social e familiar com alívio cômico, a série Oi Simpsons teve a sua primeira aparição como um curta dentro do programa The Trace Human Show em 19 de abril de 1987. Devido ao sucesso, três temporadas depois foram movidos para o horário nobre, tendo a sua estreia definitiva no dia 17 de dezembro de 1989. Com 32 temporadas e mais de 600 episódios, Os Simpsons são um marco na cultura pop, sendo a série televisiva mais traduzida e dublada do mundo, sendo transmitida até os dias de hoje, mesmo após o seu término. Beleza, iniciando então com essa caneca e esse homer cabeçudo aqui. Essa caneca foi um presente e eu não uso. Já devo ter usado umas duas vezes, mas em geral eu deixo de enfeite com esse homer dentro. Vem aqui dizendo que somos pessoas simples com valores simples, tem esse retrato aqui com a Lisa segurando e tem essa figura aqui clássica no sofá, muito bonita essa caneca e eu nunca mais encontrei dela para vender em lugar nenhum, muita gente já me perguntou. E esse nosso amigo cabeçudo aqui, eu comprei na livraria Sarai no Brasil, essa revenda aconteceu em 2008 e toda a comunidade de fãs rapidamente esgotou os estoques dessa linha. Dando sequência agora eu vou apresentar a família aqui principal de pelúcias e eles foram lavados recentemente. Eles estavam um pouco sujos, estavam com um pouco de mofo e também com aquelas bolinhas que dá na roupa, sabe, quando fica muito tempo guardado ou fica em atrito com alguma coisa. Então vocês vão ver aí o videozinho que eu coloquei. Eu lavei a mão, é muito importante isso, a pelúcia ser lavada a mão com sabão neutro e depois eu coloquei na máquina apenas para fazer o enxágue e centrifugar para depois colocar para secar. Muito bem pessoal, vocês acompanharam então o processo de lavagem aí, muito simples, secou de um dia para o outro e eu já estou gravando o vídeo hoje. Vocês veem que ficou extremamente limpo, parece até novo. E essa linha de pelúcias oficial, como eu disse anteriormente, ela é vendida exclusivamente no parque temático Springfield, na Universal de Orlando. Você até consegue comprar por fora se alguém estiver revendendo no eBay ou em algum site de redirecionamento. Aqui no Brasil a empresa Sunny Brinquedos fez a importação dessa linha em 2008, mas a comunidade de fãs rapidamente esgotou os estoques, então você não encontra mais aqui no mercado nacional, a menos que seja de alguém que esteja revendendo algum item usado ou de algum estoque que tenha significado de alguma loja. Iniciando com a Meg, ela tem aproximadamente 15 cm de altura e é inteiramente de pelúcia macia, muito bem feitinha, os detalhes muito bem acabados, a sobrancelha, o lacinho, a chupeta. Essa roupinha dela aqui facilmente fica com aquelas bolinhas, mas é só você usar uma esponja de louça, aquela parte verde, que você consegue remover com facilidade. Foi exatamente o que eu fiz ali depois do processo de lavagem. Então tá aí a Meg, vamos avançar para o próximo personagem da família. A Lisa tem aproximadamente 20 cm de altura, ela é um pouco maior que a Meg e um pouquinho menor que o Bart. Ela também é inteiramente de pelúcia com espuma por dentro, você vê os detalhes aí de perto, o colar, o cabelo. Esse vestidinho dela aqui parece que é tipo um feltro, uma camurça e é o mesmo caso do vestidinho da Meg, né? Ela também fica com bolinhas, mas você consegue remover com facilidade. O Bart é o maior deles, ele mede aproximadamente 28 cm de altura. Eu tinha dito que a Lisa media 20, na verdade ela mede 24, mais ou menos, e o Bart é até um pouco desproporcional perto deles. Eu achei que a cabeça dele ficou muito grande em comparação com a cabeça do Homer, por exemplo. Mas, assim, nenhum problema em relação a isso, acho que a estética dele juntos fica muito bonita na prateleira, enfim, para colocar à disposição. Você tá vendo aí os detalhes, é muito bem feita a figura. O tênis aqui, o short dele, com essa barriguinha aparecendo aí. E a camisa dele tem um material um pouquinho diferente do material do vestido da Lisa e da roupinha da Meg, é um material, na minha opinião, um pouquinho melhor. A Margie é, com certeza, a maior pelúcia. Ela tem quase 40 cm, deve ter 38 cm, aproximadamente. E, na minha opinião, é a mais parecida com o personagem do desenho. Achei que ela ficou muito bem feita, é muito bonita. Tá aqui o detalhe do pé. A roupa dela é do mesmo material da Meg e da Lisa, uma espécie de camurça também. Muito bem feita, muito bonita. E o preenchimento dela também é muito bom. Agora, com o personagem principal da série, temos Homer Simpson. Ele mede 28 cm, praticamente 30 cm. É muito bem feito. Na minha opinião, ele é o segundo mais parecido. No primeiro lugar tá a Margie, em segundo lugar o Homer, em terceiro o Bart, e depois vem a Lisa e, por último, a Meg. Eu acho que a Meg não ficou muito parecida com a do desenho. Mesmo assim, eu acredito que esse Homer aqui, cabeçudo, pequenininho, ele tem a expressão assim, as feições, a fisionomia mais fiel ao desenho, na minha opinião. Mas esse daqui também ficou muito bom, muito parecido. E ele também foi lançado aqui pela Sunny Brinquedos, no Brasil. Você consegue ver a etiqueta ali. Em 2008. E aqui atrás, olha. Importado por Sunny Brinquedos, Importação e Exportação. A etiqueta acabou ficando um pouco desgastada com o tempo e também com a lavagem, mas dá pra ver. Agora eu vou passar para o meu personagem favorito da série. O Krusty, o palhaço, que juntamente com o Homer, é o meu personagem favorito da série. Até porque ele e o Homer, teoricamente, eram pra ser a mesma pessoa. No caso, o Krusty seria uma identidade secreta do Homer. Posteriormente, essa ideia foi abandonada por uma dificuldade de roteiro e de continuação na série, mas toda a conexão que o Bart tem com o Krusty vem dessa figura secreta, onde ele conseguiria estabelecer uma conexão que ele não conseguia ter com o pai na sua figura em casa. Enfim, esse daqui, ele mede mais ou menos 33 centímetros de altura. É muito bem feito. Mas esse daqui não foi trazido para o Brasil pela Sunny Brinquedos. Esse daqui, ele vem com a etiqueta realmente do parque e a cada dia tá mais difícil encontrar essa versão. O parque já lançou três ou quatro versões diferentes de Krusty, cada um com uma expressão facial diferente, com o olho com um material diferente. Veja que o olho desse daqui é de plástico também, não é de pelúcia. E ele é muito bonito. As cores dele. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de palhaços, de uma maneira geral. Então, isso também ajuda muito na identidade visual do personagem me agradar. Terminando o vídeo com esse gigante aqui de 30 polegadas, aproximadamente 80 centímetros, ele é exatamente como o anterior pequeno que apareceu. A diferença é que o preenchimento dele não é de espuma, é de isopor. São bolinhas de isopor. Então, mesmo ele sendo grandão assim, ele é bastante levinho. Esse daqui é definitivamente o mais bonito da coleção. Ele realmente é muito parecido com o personagem da animação. E, assim como o anterior, esse não foi trazido para o Brasil. Não teve uma empresa que fez a importação. Ele é um prêmio de um dos brinquedos do parque. Você também consegue comprar por fora, sem ser uma premiação. Mas ele geralmente é um brinde de um dos brinquedos de tiro ao alvo. Então, você tem algumas opções dele para escolher. Ele é uma dessas opções. E você também consegue comprar ele por fora. Pelo que eu vi, o último valor que eu vi no parque, ele custa 45 dólares. E aqueles pequenos ali são entre 20 e 25 dólares. Depende muito do momento. Mas, assim, nos vídeos que eu vi, é essa faixa de preço. E esse grandão aqui, de 45 a 50. Beleza, pessoal? Então é isso. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like aqui abaixo. Inscreva-se no canal. Compartilhe para o seu amigo que também é fã dos Simpsons. E se você quiser ver fotos detalhadas de toda a minha coleção, é só você me seguir no Instagram, arroba lowbackoutside. E lá você também vê em primeira mão todas as novidades que eu vou trazer aqui no canal. Qualquer dúvida, deixe aqui abaixo o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão. E veja também as informações detalhadas que eu vou deixar na descrição do vídeo. Se você não quiser perder nenhuma novidade, assine as notificações para você receber um aviso sempre que eu colocar um vídeo novo. Então é isso. Um forte abraço e eu encontro vocês no próximo vídeo.